A Avenida Tancredo Neves ganhou dois controladores de sinal, abarelhos estes conhecidos como furões, que já começaram a funcionar nesta primeira sexta-feira do ano. Segundo a Secretaria de Proteção e Vida, Patrimônio Público e Trânsito de Paranavaí, os furões vão fiscalizar os veículos que transitam pela Avenida Tancredo Neves e vão sentido a Humberto Brunig. De acordo com informações da Prefeitura de Paranavaí, a instalação dos furões nesse trecho da Avenida Tancredo Neves com a rua Guerino Pomin foi necessária devido ao alto índice de veículos que trafegam pelo local. Apesar de a Prefeitura já ter instalado semáforos no ano passado, os motoristas ainda estavam praticando imprudência no trânsito aqui nesse trecho, colocando a vida de terceiros em risco. O equipamento começou a ser instalado no dia 16 de dezembro, mas ainda não tinha data para início de funcionamento. De acordo com a Prefeitura, o ponto foi escolhido após estudo do Plano de Mobilidade Urbana do município. Foi instalado mais uma faixa de furão ali no cruzamento da Avenida Presidenta Tancredo Neves com a rua Guerino Pomin, porque nós observamos que havia vários veículos descumprindo a sinalização no local. E isso poderia levar a ocorrer novos acidentes lá no local. Então, foi instalado um furão, que é na verdade uma fiscalização eletrônica do semáforo, que tem o objetivo de fiscalizar os veículos que avançam o semáforo vermelho. Então, os veículos que insistem em cruzar o semáforo vermelho, a partir de hoje, serão notificados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto